Estamos aqui no fechamento do Web Summit, acontecendo a última palestra, um panela de debate, e eu estou aqui com o Rubens Nyssen, que é executivo do Blockmaster, acompanhou o evento todo aqui, foram quatro dias, é uma noite, mas três dias super intensos aqui em Lisboa. E eu quero que você passe para a gente, Rubens, algum highlight, o que você viu que despertou na sua mente ali de bacana. Legal pessoal, foi incrível estar aqui, o Web Summit é realmente um evento fora da série, de dúvida que eu já assisti, e eu percebi três destaques muito importantes, gostaria de falar sobre três pontos importantes. Um é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vi que isso foi muito abordado aqui, de forma muito séria, por vários palestrantes em vários momentos, então é algo que eu acredito que no Brasil também, a partir de 2020, a gente precisa, já deveria estar levando bastante a sério, e isso vai estar em alta, com foco em todos os negócios, e afetando, impactando muitos negócios, é importante ter muita atenção. Um outro aspecto bacana, Flávio, foi sobre o 5G. Vi várias palestras falando sobre isso, do CEO da Huawei, falando sobre 5G na primeira noite, eu vi em alguns estandes aplicações da tecnologia, da infraestrutura que está sendo desenvolvida já aqui na Europa, bastante já implementada, e a forma como a gente vai consumir conteúdo vai mudar completamente, você consegue em 5G baixar um filme de duas horas em dez segundos, então uma coisa, ou menos até, uma coisa impressionante, então eles estão prevendo que a quantidade de dados consumidos pelas pessoas vai quintuplicar, quintuplicar, então você já imagina hoje como já está e as pessoas vão consumir muito mais dados. Então isso muda, a quantidade de dados, a velocidade com que tudo vai acontecer é muito maior. E outro destaque foi a palestra do Edward Snowden, foi na primeira noite, falando sobre privacidade de dados, sobre a importância de cada um de vocês. Ele fez lá da Rússia, né, a palestra? Fez, fez. Ele não estava aqui, ele fez a palestra da Rússia, mas parecia que ele estava aqui, a qualidade do vídeo estava impressionante. E ele falou da importância da gente realmente guardar nossos dados de forma, da nossa privacidade, de a gente ter esse cuidado de não dar os nossos dados ou ficar atento com as empresas, o que é que elas estão fazendo com os nossos dados. Isso é muito importante, falou, meteu um pau no Facebook, mas enfim, no geral foi incrível. O Web Summit surpreendeu. Conselho que quem não pôde vir, venha ano que vem. Agende-se, agende com antecedência. Vai ser na primeira semana de novembro, não é isso? Enfim, acho que você tem novidades para contar um pouquinho também, né? Eu vou deixar um spoiler, fiz uma reunião ontem com o Web Summit e alguns parceiros que vão viabilizar uma parceria forte aqui entre o Web Summit e o Digitalks. E quem sabe, quem não puder vir para Portugal no Web Summit. A gente tem alguma coisa no Brasil, mas vou deixar como informação a falar um pouco mais para frente depois que a gente fechar todas as parcerias que a gente tem para fechar. Mas o Expo de Talks e o Fórum Blockmaster estão aí em agosto, agosto de 2020. E quem sabe até lá a gente já tenha essa novidade para trazer o evento para o Brasil. Bacana. Flavião, Rafa, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa viagem mais uma incrível que a gente faz, levando conteúdo para o pessoal do Brasil. Eu acredito que essa programação de missões para fora do Brasil é muito importante para todos os brasileiros que puderem. Se você está vendo esse vídeo e pudesse programar ano que vem, venha, vale muito a pena. É um acontecimento, é algo que fica marcado na sua vida profissional, sem dúvida. Muito bom. Obrigado pela audiência aí nesses três dias de Web Summit. E acompanhe todos os outros vídeos que a gente tem aí, artigos, enfim. As conversas a gente continua depois em agosto no Digitalks Blockmaster. Fechou? Maravilha. Até lá, pessoal. Um abraço. Até a próxima. E 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 até a próxima. Obrigado.